Pessoal, vamos falar sobre o caso da ladra do Tinder, hein? Ela marcava encontros pelo Tinder com o cara e assaltava o cara. Olha que coisa, vamos entender o que estava acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Peter, o Thor Gordo e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha a notícia aqui. A 5ª Câmara do Direito Criminal condenou a mulher a 19 anos e 9 meses de cadeia. Ou seja, praticamente 20 anos de cadeia. Uma coisa grave, né? Porque ela estava roubando o pessoal no Tinder. Ela marcava encontros no Tinder e o cara ia lá todo amigão, toda gente boa. Não, vamos lá, vamos sair, coisa e tal. A mulher apontava uma faca pra ele e passa a grana aí, né? Olha só, tem um pessoal maldoso dizendo que isso daí ainda sai mais barato do que se ele acabasse namorando a menina, entendeu? No final das contas, esse negócio de Tinder com roubo ainda sai mais barato do que namoro. Mas em todo caso, né? Isso é maldade, isso é brincadeira do pessoal. Nem toda mulher é cara assim, né? Algumas são, mas nem todas. Bom, o que aconteceu exatamente nesse caso? Tudo isso aconteceu entre janeiro e fevereiro de 2021. Então, como é que era a história? A mulher, ela dava match no Tinder e daí se encontrava com a pessoa e anunciava o assalto e roubava a pessoa, né? Então, a primeira vítima, ela combinou o encontro e durante o trajeto ela anunciou o assalto no carro da pessoa, dizendo que estava armada e pertenceu a uma facção criminosa, pegou a carteira da vítima, exigiu senha dos cartões e coisa e tal, mas o cara conseguiu fugir. Aí depois teve outro caso em que ela marcou um encontro e aí quando o cara chegou no lugar, tinham várias pessoas lá e daí roubaram vários comparsas da mulher e roubaram o cara, né? Ou seja, teve vários casos desse assim, o que mostra o risco desse tipo de aplicativo. Esse tipo de risco existe mesmo. Agora, o importante de mostrar aqui é que a carreira de roubo dessa mulher foi muito curta, tá? Se você reparar, foram entre janeiro e fevereiro de 2021 e daí a polícia já pegou ela, já descobriu o que estava acontecendo. Isso mostra um ponto que eu acho muito importante fazer. Bom, quanto ao caso aqui, não tenho o que dizer, né? Evidentemente, é roubo, é roubo, é agressão, violência, totalmente fere o PNA, totalmente errado, ela tem que ser punida mesmo e não tem nada errado nisso daí. O ponto que eu quero lembrar pra vocês aqui é o seguinte, muita gente acha que essas plataformas descentralizadas diminuem a segurança das pessoas. De fato, existir risco existe, mas repara esse detalhe. A carreira dela foi extremamente curta. Muito rapidamente conseguiram achar ela e prender a mulher que estava fazendo esse tipo de golpe, justamente porque as redes sociais, essa internet descentralizada, ela tem essa característica. Você pode achar que ela permite crimes, que ela facilita a vida do criminoso, mas é o contrário. Não é à toa que o pessoal adora dizer que Bitcoin é usado por criminoso, mas, na verdade, o dólar em espécie, o real em espécie, ainda é muito mais usado por criminoso do que Bitcoin, porque, no final das contas, o Bitcoin tem como o cara rastrear, tem como você saber de onde é que foi o dinheiro pra onde é que foi o dinheiro, então, na verdade, isso atrapalha o criminoso no final das contas. Então, é o mesmo caso aqui. É arriscado você encontrar alguém no Tinder, marcar pelo Tinder? É lógico, como é você marcar um encontro com pessoas estranhas de qualquer tipo? Mas o fato é, a pessoa que entra no Tinder pra fazer esse tipo de coisa, ela acaba tendo que preencher um cadastro, tendo que dar um monte de informações, e por mais que ela dê informações falsas ali, no mínimo, a localização do celular dela, a empresa tem. Então, não deixa de ser fácil para a polícia identificar esse tipo de criminoso, e, da mesma forma, seria fácil, numa sociedade libertária, você ter uma garantia contra esse tipo de coisa. Então, isso é um ponto que eu acho que vale a pena ressaltar o quanto a informação descentralizada e distribuída, embora ela tenha uma característica antissistema, ela não tem uma característica de você evitar responsabilização. Ao contrário, a tendência é que você consiga identificar pessoas, maus atores nesse espaço. Então, esse caso dela foi já fechado, ela já está condenada, eu não tenho dúvida que existem outros casos por aí, e é curioso também você notar como a maior parte das mulheres deve temer os homens, mas no caso aqui é exatamente o contrário. Os homens são vítimas muito mais fáceis desse tipo de coisa, porque a verdade é que as mulheres escolhem com muito mais cuidado, então a chance dela escolher um cara que vai acabar assaltando ela é menor. Não é que não exista, né? Existir, existe a chance, lógico. Agora, o homem, no final das contas, acaba mais que atirando para todos os lados, né? Vamos combinar, nesse negócio não tem muito como fugir. Então, acaba sendo uma vítima muito mais fácil desse tipo de ataque no Tinder, né? E aí, fica a dica, no final das contas, não é tão difícil assim achar a pessoa que faz esse tipo de assalto, esse tipo de ação danosa dentro dos aplicativos, né? De qualquer forma, como eu disse para vocês, tomem cuidado, meninos. E meninas também, tomem cuidado com o Tinder. Não é que não é para usar, não, mas tem que tomar cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.